Deixa eu te perguntar aí, aí na sua casa, quem é que vai ao supermercado? É você? Já notou o preço do tomate como tá caro? Tá valendo ouro, sendo comercializado quase 14 reais em alguns estabelecimentos. A repórter Tati Simon preparou uma reportagem que explica a que se deve esse aumento todo. Depois da gasolina e do diesel, agora o vilão é o tomate no bolso do Três Lagoense. A fruta que muita gente acha que é legume vai bem na saladinha, mas anda bem sumida na mesa de muitas famílias. O motivo? Tá estampado, quase 10 reais o quilo. Na casa da Flávia, tomate é artigo de luxo. Tá sempre subindo o preço, tá difícil pra ir pra mesa do consumidor. E aí, o que você faz? Deixa de comprar? Tem algum outro alimento que substitui? Ou é difícil substituir o tomate no dia a dia? Difícil substituir, né? Mas a gente procura intercalar as coisas, inventar uma coisa diferente, porque o preço tá além do limite, né? Na casa do Viriato, não é diferente. O autônomo nota também o aumento em outros hortifrutis. Tem tido um acréscimo, uns falam que é pela guerra, outros falam que é pela falta de chuva. Então, a gente tem muita reclamação, mas é isso aí. De vez em quando a gente compra um pouco e nota isso daí. O culpado nessa história é o clima. Primeiro a falta de chuva, que atrapalhou o plantio dos produtores. Depois, o excesso da chuva é que prejudicou a plantação. De acordo com o economista, Marçal Rogério Riso, além disso, o cenário econômico piora diante de tantas inflações. Hoje a gente vive um cenário de inflação. Até uma inflação muito elevada, se comparado ao que vinha ocorrendo após o plano real. Os pilares sempre se dão em torno do aumento da demanda, o aumento do dólar, queda na produção ou aumento de custo. O aumento de custo está muito influenciado pelo aumento de dólar. Então, no caso da carne, no caso do trigo, no caso dos commodities, de maneira geral, os alimentos, os preços se elevam em razão do aumento do dólar. O tomate, que era facilmente encontrado a uma média de R$ 5,00 o quilo, vem sofrendo já alguns ajustes no preço há pelo menos 15 dias. São pequenos aumentos quase que diários. O quilo está mais salgado desde o fornecedor, que saiu de R$ 4,50 e saltou para R$ 8,00 em menos de um mês. O valor é repassado para o consumidor final. Eu tenho aqui um quilo de tomate e o valor da fruta está custando hoje, neste supermercado onde nós estamos, R$ 9,49. O valor deve ser reajustado ainda nesta semana, mais uma vez. E o preço do quilo do tomate, ele quase que se iguala ao preço da carne. Alguns cortes, como a carne suína e o frango, custam aí entre R$ 10 e R$ 13,00 o quilo também. E está aí o preço do quilo do frango, que se iguala ao valor do tomate neste supermercado. O quilo de corte suínos tem uma margem bem próxima também. Mas a gente tem que ir remando, como se diz. E qual que é a estratégia, seu Viriato? É vir em dias de oferta, é ficar ligado quando que está mais barato, pegar promoção? É isso daí, pegar um pouco de promoção na carne, nas mercadorias e a gente olhar o folheto. Tem que procurar as ofertas. A batata inglesa e a cenoura também sofreram altas. O quilo da batata saltou de R$ 3,00 para quase R$ 6,00. A cenoura, que chegava a ser encontrada a uma média de R$ 2,00 o quilo, está sendo comercializada na faixa de R$ 8,00.